Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Mais uma entrevista de sua Alteza Imperial e Real O Príncipe Imperial do Brasil Dom Bertrand de Oliense e Bragança Ele foi no canal da Leda Eu vou deixar logicamente a entrevista na descrição Para que você possa assistir Evidentemente uma entrevista com direitos autorais E posso dizer para você Foi uma das entrevistas mais polêmicas de Dom Bertrand Ele fala dos direitos dos homossexuais Ele fala do governo de Jair Bolsonaro O seu apoio E também o futuro da república no Brasil E você está curioso? Acesse o link que eu vou deixar aí na descrição Para que você possa acessar a entrevista E assistir na íntegra Infelizmente não posso passar Porque é de direito da dona Leda E assim iremos respeitar Um grande abraço E compartilhe esse vídeo Para que as pessoas também possam acessar o link E assistir a entrevista Até mais Até mais E aí